E aí, pessoal, tudo bom? A TV é feita de muitas decisões, como, por exemplo, qual programa colocar no ar, qual tirar, quem contratar, quem demitir. Mas não é sempre que as TVs acertam nessas decisões, não. Hoje a gente vai ver algumas bem estranhas, como o dono pedindo para sua emissora passar filme ou voltando atrás, e até invadindo o programa para reclamar de alguma coisa. Então, vamos lá ver isso comigo. Lá em 2013, o Silvio mandou demitir oito pessoas da produção do seu programa. De uma hora para outra, estavam na rua. Entre os demitidos, estavam funcionários com mais de 10 anos de casa. Segundo a coluna Ops, em choque, muita gente saiu solução do alto pelos corredores do complexo Ayanguera. Três horas depois, outra ordem. Ele voltou atrás e as demissões foram canceladas, também sem mais nem menos. Era para todo mundo voltar ao trabalho imediatamente. Vai entender, né? No dia 7 de dezembro de 2020, de acordo com o site Notícias da TV, o Silvio ligou para a SBT e mandou tirar a escalada do SBT Brasil. Ele não teria gostado de uma escalada que tinha visto na semana passada e exigiu que a introdução fosse cortada. Então, o Márcio Dantas e o Marcelo Torres apenas desejaram boa noite e começaram com o jornal. Ninguém sabia se a mudança era definitiva ou não era, mas não foi definitiva, não. No início da Rede Manchete, eles tomaram a decisão de impor uma regra bem esquisita. Era proibido mostrar pessoas feias ou pobreza. A Record, em 2021, anunciou a reprise de Os Dez Mandamentos, que teve até chamada no ar. Porém, três dias depois, a reprise foi cancelada e Prova de Amor entrou no lugar. A novela foi reprisada pouco tempo depois. A Manchete sempre rejeitou exibir programas com apenas conteúdo adulto, mas em meio a uma de suas piores crises, sem quase ninguém trabalhando e nem produzindo programas, recorreram ao Hotspot, que ia ao ar nas madrugadas, a partir de janeiro de 93. Era um programa independente com conteúdo adulto, tinha propagandas até de fitas. Teve gente que criticou a exibição, mas não tinha o que fazer. O Flávio Cavalcante foi entrevistado pela própria TV Tupi, onde trabalhava. Até aí, nada demais. Só que o Flávio falou mal da própria emissora na emissora. Ele disse, se ganhasse na loteria esportiva, a primeira coisa que ele ia fazer era pagar os salários atrasados dos artistas da TV Tupi. Pronto, a direção geral ficou chocada e fez uma reunião de cinco horas. Inclusive, consultaram o diretor dos diários associados, João Calmon. E a Tupi tomou uma drástica decisão. O Flávio só podia voltar ao ar se pedisse desculpas por ter dito isso na entrevista. Segundo o Jornal do Brasil, essa atitude foi considerada uma grave indisciplina do apresentador. E daí a decisão da direção da emissora em não permitir que ele apresentasse seu programa. Em 2021, o Silvio ligou para a SBT e exigiu que fizessem propaganda para outra emissora, para os canais do Discover Channel. Parece inacreditável, mas é isso mesmo. No intervalo da novela Triunfo do Amor, o narrador padrão da emissora disse, para quem já tem TV a cabo, uma boa sugestão é ver a programação do EA. O SBT queria lançar um programa de fofocas chamado Cor de Rosa e chamaram várias celebridades para fazer testes para apresentar. Porém, elas descobriram que foram meio que usadas. Era tudo uma tática para pôr o programa em evidência, pois o Silvio já tinha escolhido os apresentadores. Ou seja, foi tudo uma enganação para divulgar o programa nas revistas. E as celebridades só foram perder tempo lá. Vocês não vão acreditar nessa. A BBC, em 2005, resolveu preparar um documentário sobre o Bob Marley. Porém, eles tomaram a decisão de convidar o próprio Bob Marley. Enviaram um e-mail à fundação, que tem o nome dele, dizendo que queriam fazer um documentário com ele e que só funcionaria com alguma participação do cantor. Porém, o Bob havia partido em 1981, aos 36 anos, por conta de um câncer. E a emissora não sabia disso. A BBC teve que se desculpar. Estamos, obviamente, muito envergonhados por não termos percebido que a carta à fundação Marley não reconhecia que o Sr. Marley já não está conosco. O dono da Tupi, às vezes, invadia a programação até para falar mal de algo ou alguém. Vou contar uma vez que isso aconteceu. A Tupi exibia um teleteatro ao vivo, quando, de repente, o dono da TV apareceu na tela interrompendo o programa. De improviso, no meio dos atores, ele falou durante meia hora. Essa história é contada no livro Chateau, o Rei do Brasil. Ele chamou a FESP de Legião de Sapateiros e a diretoria da Federação de Comércio de Fazedores de Crochê. Tudo porque ele havia arrumado uma treta com o industrial José Armírio de Moraes, fundador do grupo Votorantim. Tudo começou quando Chateaubriand tentou levantar recursos para liquidar uma dívida do museu que ele queria criar. O dono da Tupi pediu Armírio que doasse um milhão de cruzeiros, coisa que ele aceitou, mas na hora do acerto, Chateaubriand disse como um milhão, eu falei dez milhões, pode voltar e dizer que são dez milhões ou nada. O dono da Tupi não conseguiu mais falar com o Armírio depois disso e mandou um recado dizendo ou me dá dez milhões ou eu arrebento a Votorantim. Aí o José disse que não ia dar mais nenhum centavo. O Chateaubriand falou ao vivo na sua emissora que o Armírio estava reagindo porque foi ele quem havia convencido o Ministério da Fazenda a não permitir um aumento de 25% do preço do alumínio. Chateaubriand disse que se manifestou contra o aumento impedindo a manobra da Votorantim porque as pessoas mais pobres usavam o alumínio. O Armírio foi falar nos jornais as causas da briga e que estava sendo vítima de uma tentativa de chantagem por Chateaubriand. Dias depois, Chateaubriand apareceu de novo na tela da Tupi e ficou 40 minutos. Muitos ficaram ao lado do Armírio. Chateaubriand continuou insultando o cara, xingando, falando até da mãe dele. Em 2005, o SBT exibiu o reality show O Grande Perdedor. O Silvio Santos mudou as regras do reality e já na primeira semana mandou injustamente uma pessoa errada para o paredão. O programa previa uma eliminação por semana. O eliminado seria escolhido pela equipe que perdesse menos peso. A Folha avaliou que por esse critério a participante Carolina sairia do programa. Porém, o Silvio simplesmente mandou da equipe azul e ficou por isso mesmo. O Jaquito da Manchete não tomou uma decisão boa. O Ronald Sitt, que trabalhava no departamento de chamadas da emissora, fazia as chamadas do carnaval da Manchete. Ele editou uma chamada que ficou tão boa que, segundo ele, a Globo decidiu fazer igual. Bonnie, o chefão da emissora do Roberto Marinho, teria dado ordens para as chamadas serem refeitas lá. Só que a Manchete estava com problemas financeiros na época. O próprio Ronald conta o que aconteceu. Nessa época, o Jaquito estava fora do país e não tinha visto a nossa chamada, que ficou uma semana no ar. Quando ele chegou, sem saber da repercussão da chamada na Rede Globo, mandou tirar do ar porque ela tinha 1 minuto e 30 segundos. Ele não queria chamadas grandes que ocupavam os espaços comerciais, preciosos na crise financeira que a TV estava. A Rede Globo, com certeza, agradeceu a decisão do Jaquito. Essa história foi contada no livro O Rei de Manchete Aconteceu Ver a História, do Elmo Frankfurt. A Tupi, em 77, lançou esse logotipo, um catavento, mas ele ficou pouquíssimo tempo no ar. Quando uma TV muda de logotipo, não tem como voltar para o antigo, mas a Tupi não estava nem aí para essa regra e voltou mesmo assim. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. José Luiz de Moura foi dono da TV Excelsior por pouquíssimo tempo, segundo o livro Glória em Excelsior. Ele teria pressionado o Álvaro de Moura para que a TV passasse os filmes comprados para a programação antes da inauguração oficial. E deu certo, o próprio Álvaro conta no livro. A vontade dos donos foi atendida e foram ao ar sem cortes, sem publicidade, clássicos como Pão, Amor e Fantasia. E São Paulo se ligou. Antes mesmo de entrar no ar, no dia 9 de julho, a Excelsior dava de 5% a 7% na tabela de audiência. Tem coisas que jamais aconteceriam hoje em dia na TV. De acordo com o livro Glória em Excelsior, o galã Fábio Cardoso ia ser contratado pelo Teatro Brasileiro de Comédia. Aí um dirigente da Tupi convenceu a vir ao TBC e abrir mão do contrato teatral. Quando ele voltou, o patrão deixou gelado, dizendo agora você é um homem desempregado e ofereceu o que ele quis para ele. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Se sim, deixe um gostei bonito aí embaixo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!